Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Acredito que sim, e se não estiver, eu desejo que vai ficar bem, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês que nós vamos estar trabalhando com o Big Spencer, que serão com mostra dos nossos professores que fizeram as experiências e compartilharam lá no ensino híbrido, na sala de aula invertida. E eu também havia pedido para vocês fazerem essa experiência e compartilhar lá pelo formulário do Google Forms. Alguns não conseguiram compartilhar por lá, mandaram para mim, mas o importante foi que chegou e eles fizeram. No segundo momento, nós vamos estar trabalhando lá na nossa sala do Google Forms, do Google Sala de Aula, do Google Classroom, como nós vamos organizar nossas atividades e lá mesmo nós vamos estar trabalhando com o formulário de presença. Eu vou precisar da lista de presença de todos os ATPCs para anexar no sistema ao qual eu fui orientada há duas semanas atrás. Então, nós vamos fazer todas as listas de presença. Então, professores, fiquem atentos nos ATPCs que vocês participaram, que vocês não estão, que vocês estão com atestado, não trabalharam aquele dia, cuidado, não preencher a lista de presença em dia que vocês não era vigente a aula de vocês, não era vigente para fazer o ATPC, que isso tudo vai ser chocado lá. Eu vou estar pegando a lista de presença e vou estar anexando no local que eles estão orientando. Então, todos os professores preencham a lista de presença da quantidade de ATPC que você tem. Por exemplo, se não era para você fazer ATPC naquele dia, então não coloca, não faça. Então, vocês vão ter que ser sinceros, tem que usar da sinceridade e da honestidade. Preencher exatamente a lista de presença no dia que vocês acessaram o vídeo e assistiram, tá bom? E eu vou anexar lá. Só que eu vou pedir para vocês fazerem isso ainda hoje. Quando a gente terminou a reunião, vocês vão lá no Google Classroom e façam esse link de acesso link, o formulário, e vai enviando. Depois eu vou explicar direitinho para vocês. E na segunda parte nós temos quem? Nós temos a PCNP Rosiane, que é da diretoria de Adamantina. E ela tem, ela é PCNP de LEM, mas ela tem um conhecimento em educação especial, em Libras, e ela vai trazer esse conhecimento para nós, tá bom? Make Space Online, educação especial, parte 2, diretoria de ensino da região de Mauá. Reflexão do dia, Google Classroom, organização dos materiais e lista de presença, Make Space, educação especial, parte 2. Objetivo dessa reunião, incentivar os professores a participar de aulas interativas, Google Classroom, com o uso dos recursos da conta institucional, Google Apresentações, formulário Drive, postado no Google Classroom, todas essas ferramentas. Organizar as atividades compartilhadas no Google Classroom, compreender como se dará a presença no ATPC. Make Space, mostrar as experiências do caderno do aluno ou outras do conhecimento dos professores. Entender um pouco mais sobre educação especial. Aqui nós temos a PCNP Sara, que está compartilhando uma experiência conosco. Ela é professora da Educação Básica da Rede Pública do Estado de São Paulo, é professora de Química do Ensino Médio, atua como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico em Química, graduado em Química no Centro da Fundação Santo André. A professora Juliana, temos a PCNP Juliana Bezerra, professora da Educação Básica da Rede Pública do Estado de São Paulo, ela é professora de Biologia do Ensino Médio, atua como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico em Biologia, graduada em Ciências Biológicas, mestre em Ciências no Cruzeiro do Sul. Ela também veio participar das experiências. Esses são os professores colaboradores, que em meio de tantas tarefas ainda conseguiram ajustar o seu tempo e fazer uma experiência e nos encaminhar. Então, desde já, um muito obrigado para vocês, professores. Laura Fernandes, Alessandra Pedroso, Aline de Jesus e André Pedroso. Reflexão do dia, uma leitura para a nossa meditação. A Mala de Viagem Conta-se uma fábula sobre um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando uma pedra numa mão e um tijolo na outra. Nas costas carregava um saco de terra. Em volta do peito, trazia as vinhas penduradas. Sobre a cabeça, equilibrava uma abóbora pesada. Pelo caminho, encontrou um transeunte que lhe perguntou, cansado, viajante, por que carrega essa pedra tão grande? É estranho, respondeu o viajante, mas eu nunca realmente notado que a carregava. Então, ele jogou a pedra fora e sentiu muito melhor. Em seguida, veio outro transeunte que lhe perguntou, Diga-me, cansado viajante, por que carrega essa abóbora tão pesada? Estou contente que me tenha feito essa pergunta, disse o viajante, porque eu não tinha percebido o que eu estava fazendo comigo mesmo. Então, ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, o transeunte foi avisando a respeito de suas cargas desnecessárias e ele foi abandonado. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou... Só um momentinho. Então, ele jogou a abóbora fora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. Um por um, os transeuntes foram avisando-o a respeito de suas cargas desnecessárias e ele foi abandonando uma a uma. Por fim, tornou-se um homem livre e caminhou como tal. Qual era, na verdade, o problema dele? A pedra e a abóbora? Não, era a falta de consciência da existência delas. Uma vez que as viu como cargas desnecessárias, livrou-se delas bem depressa e já não se sentia mais tão cansado. Esse é o problema de muitas pessoas. Elas estão carregando cargas sem perceber. Não é de se estranhar que estejam tão cansadas. O que são algumas dessas cargas? Que pesam na mente de um homem e rouba as suas energias? Pensamentos negativos, culpar e acusar outras pessoas, permitir que impressões tenebrosas descansem na mente, carregar uma falsa carga de culpa por coisas que não poderiam ter evitado, autopiedade, acreditar que não existe saída. Todo mundo tem o seu tipo de carga especial, que rouba energia. Quanto mais cedo começarmos a descarregá-la, mais cedo nós sentiremos melhor e caminharemos mais levemente. Autor desconhecido, em que hoje fica para a nossa meditação o que nós estamos carregando de carga que está roubando nossa energia. E quanto mais cedo nós percebemos, fazemos essa análise, olhar para dentro de nós, nós vamos nos sentir mais leve. Então, que fica essa reflexão para o dia de hoje. O que eu estou carregando e que não é meu, não faz parte, mas eu tomei para si. Então, vamos analisar, nos fazer um autoanálise e dispensar o que não nos compete, para que possamos ser mais livre e mais leve. Vamos ver as nossas experiências. A primeira experiência pela nossa teacher, Laura Fernandes, da escola João Ricardo Borges. Só um momentinho. Só um momentinho, professores. Eu preciso incluir o áudio no vídeo, senão não vou conseguir transmitir para vocês. A glass, some water, some oil, and some detergent. Let's start. Take the glass, fill it with water, put some oil, see the division, then put the detergent, and watch. Agora vem o Make Space, da professora de Química, Sarah Dias. Tentem matar essa charada. Então, professores, este vídeo é uma pequena amostra de uma engenhoca que eu criei aqui em casa. Pensando na ideia de faça você mesmo, eu tentei fazer eu mesma. Então, eu fui atrás de algumas coisas. Eu peguei uma caixa de papelão, peguei uma folha branca, fita crepe, cola tesoura, uma régua e dois imãs de geladeira. Quando eu olhei para os imãs, eu pensei, eu vou criar alguma coisa que se movimente através das propriedades magnéticas dos imãs. Logo, eu pensei, vou criar uma caneta magnética. Peguei, fiz um retângulo de papelão, colei um imã nele. Depois, fiz um outro suporte de papelão, colei no verso dele o outro imã. E na ponta desse suporte de papelão, eu fiz uma abertura e fixei a carga de uma canetinha. Eu posso utilizar uma canetinha, posso utilizar uma caneta marca-texto, uma caneta esferográfica, um giz de cera e por aí vai. Então, vamos lá. Já que eu quero fazer uma caneta, essa caneta precisa escrever em alguma coisa. Então, eu peguei a caixa de papelão, colei a folha de sulfite com fita crepe para ser o meu suporte, tipo uma mesa. O retângulo parecido com a régua, com o imã colado, seria o quê? O condutor dessa caneta. Ele fica por debaixo da mesa. E a partir daí, eu vou desenhando. Eu percebi nos primeiros testes que o desenho que eu fazia, o imã, o suportezinho de cima, ele ficava girando. O que eu pensei? Eu tenho que fixar isso aqui. Eu peguei e fiz dois furos com a agulha, passei uma linha e eu segurei a linha conforme eu ia tentando escrever. Como vocês viram no começo do vídeo, eu tentei escrever a palavra saber. A partir dessa ideia inicial, a gente vai criando outras ideias. A partir dos testes, o que vai dando errado, a gente vai aprimorando. E a partir dessas ideias, desses procedimentos, nós podemos desafiar os nossos estudantes a, partindo de coisas que eles têm em casa, criar coisas, criar dispositivos, criar ideias. E irem aprimorando essas ideias. Com o passar do tempo, com o passar dos testes. Esse processo, a gente desenvolve o que? A criatividade, a imaginação, empregadas na resolução de problemas. E o principal, o pensamento científico dos estudantes. Agora nós temos a experiência da professora Alessandra, juntamente com o professor André. Olá, estudantes. Hoje, nossa aula de inglês é sobre uma experiência de experiência. Como dar um oito sem o romper. Para essa experiência, você não precisa de atos profissional. Você vai precisar de um pão, um pouco de água, um oito, um oito, e de água, um oito. Nós temos algumas coisas. Step 1. Coloque um pão. Step 2. Coloque um pouco de água em a pão. Step 3. Coloque água ao ministro. Step 4. Coloque um pão em água em a pão. Step 5, leave the egg to set 10 minutes. Step 6, take the egg out. And number 7, release the egg and see that it won't break. Ok? Ok. Let's see what happens. Essa foi a experiência realizada pelos professores. Vamos para a próxima. Essa é a teacher Aline, da escola Ana Lacevita, juntamente com a sua filhinha, my daughter. E ela vai participar com essa experiência, juntamente com sua mãe. Eu vou fazer uma experiência para vocês. E vamos começar agora. Eu tenho Manuela aqui comigo. Ela é minha filha. Para esse experimento, nós precisamos de água, plato, orégano e detergente. Para fazer esse experimento, é muito fácil. You have to put water in the plate. A little water. We put just a little orégano. Vamos, Manuela. A little. More. 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 Stop. Stop. And now, Manuela. Put your finger in the water. Your finger in the water. Please. No. No. Near. Nothing. But. I will put my finger in the water. And. Damn. A magic. Did you like this experiment? Yes? I hope you like this experiment. Bye, bye. Bye. Vamos pra próxima experiência. Bye. Agora com a PCNP Gilmara. Claro, eu pedi pra vocês, mas também o desafio com... cabia a minha pessoa. Também trouxe uma experiência que não está no caderno, porque eu fui fazer a experiência da batata, não deu certo, não teve jeito que aquela batata alambou na ascendência através dela, mas conversando e buscando no caderno do aluno, não é tão simples assim. E aí eu conversei com o pessoal que está lá acompanhando o centro de mídia com as aulas de inglês e vai ter uma experiência, por causa de nós, professores, que estamos trabalhando com esse make spacer e vimos que não dá certo e como que os alunos iriam fazer para que desse certo. E aí, essa aula, ela vai acontecer no centro de mídia, o professor topou pegar essa experiência para fazer no centro de mídia e explicar todo o processo para os alunos, porque eu assisti vários vídeos e no YouTube os vídeos mostrava que eu acendia. E aí, eu fiz do mesmo formato e não aconteceu. Então, opa, tem alguma coisa errada. Aí, entrei em contato e realmente tem todo um arsenal para que a lâmpada, ela venha a ser acesa. Então, essa aula, o professor de inglês aceitou o desafio junto com o técnico que eu entrei em contato lá da Seduc e eles vão fazer essa aula. Então, fique atento no centro de mídia, porque essa aula da experiência, ela vai acontecer no centro de mídia. Então, eu trouxe outra experiência que não está no caderno. É um conhecimento que a minha filha fez, falou, mãe, faz, que é o poder da atmosfera, né? O poder que a atmosfera tem. Então, eu trouxe para vocês. Vamos assistir. Nós precisamos precisar de um banho, uma canção, um pouco de água, um pouco de colorado, um fósforo e uma canção. Você pode ver a força da atmosfera. Então, vamos lá. Dive the water to make the experience more feasible. Put the water in the dish. Put the water in the dish that has a candle and then water will rise. Put the water in the bowl because atmosphere pressure. Put the water in the bowl because atmosphere pressure. Temos mais uma experiência pela nossa PCNP de Biologia, Juliana Bezerra, e ela fez a integração do CRIO perfeitamente. Ela não trouxe em inglês, ela trouxe na língua espanhola, que é onde ela tinha o conhecimento. Então, ela juntou a experiência dela de Biologia com a língua espanhola. Então, dá para a gente ensinar, sim, o CRIO em outras línguas, atrelada a outra disciplina. Maravilhoso, professora. Amém. Maravilhoso, professora. Amém. Maravilhoso, professora. Amém. Maravilhoso, professora. Amém. Música 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 Aqui a professora Alessandra, que ela traz para nós, além dessa experiência que ela já trouxe e foi apresentado, eu gostei muito do trabalho que ela desenvolveu, um portfólio online, e ela vai falar um pouquinho dele e depois eu mostro para vocês. Música 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 vamos lá, esse é o momento registrado no mural, então ela está sempre chamando a atenção dos alunos, aí os alunos deixando as mensagens, eu me emocionei com as mensagens deles, são poucas, não são conteúdo assim, profundo, mas só do jeitinho que eles escrevem, o que eles estão passando do outro lado, a gente já fica emocionado de saber que não está sendo fácil para ninguém, né? Então é muito gostoso a gente colocar esse momento de contato com os nossos alunos. Aqui ela também valoriza o empenho, o apoio das coordenadoras nesse trabalho com elas, e aqui ela coloca também uma chamada aqui da participação dos professores, de todos os professores, então eu peço para vocês, novamente entram lá, tenta se inserir no Google Classroom, não conseguiu, manda um e-mail para mim lá no English Mauá, vamos colocar todos os professores, sem deixar nenhum para fora, e tem que ser com e-mail institucional, quem não conseguiu entrar pelos caminhos que a Juliana ensinou, vão entrar pelo e-mail institucional, não conseguiu, envia um e-mail lá no English Mauá para mim, para que eu possa pegar o seu e-mail institucional e inserir vocês lá na classe, todos têm que fazer parte, tá ok? É muito importante a participação de todos os professores, vocês não querem postar em aula, vocês são tímidos, não têm aula para postar, ótimo, tudo bem, não está tão ótimo, né? Poderia ter, mas não tenho paciência, mas vamos ver o que os professores estão postando lá, que vai ser de conhecimento para mim, que vai me ajudar a auxiliar os meus alunos com ideias. Então, aqui eu trouxe esse, posso dizer, esse portfólio online que a professora fez, depoimento da Letícia Alves de Paulo do nono ano, aqui tem o depoimento da aluna, do Felipe Pereira, é muito gostoso ouvir e sentir, né? O que eles estão fazendo. E a professora vai mesclando o inglês com o português, que a gente sabe que é nesse formato nas nossas aulas de inglês, né? Da rede pública. Poderia ser tudo em inglês, por menor que fosse, mas não é. A gente sabe, então a professora vai mesclando um pouquinho de inglês, um pouquinho com português, grava um áudio, um podcast, envia, depois traduz esse podcast e a gente vai caminhando. Parabéns, professora, gostei muito desse portfólio seu. Agora, vamos voltar, vou parar de compartilhar. E agora, como usar o Google Classroom como professor? Essa chamada aqui é para nós organizarmos as atividades que foram lançadas lá no e-mail. Tá? Lá dentro da sala de aula. E em seguida, nós vamos falar da lista de presença, para fechar tudo junto lá no Google Classroom. Paro de compartilhar essa tela. Estamos aqui na nossa... Opa! Opa! Isso, nós estamos aqui com a nossa tela compartilhada. do Google Classroom, que é o primeiro, quando nós entramos. Aqui é o mural, que vocês vão falando oi, bom dia. E vamos dando um bem-vindo para quem está chegando. E aqui também vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar... Olha, professora Cira do Casimiro Povo. Olha, compartilhei uma atividade lá da escola Casimiro Povo. Vão lá, dê uma olhada. E ela envia. Então, aqui vai ser para a gente avisar que foi postada atividade nova. Tá ok? E aí, o que que nós vamos fazer? Ó, atividade. Aqui, eu já andei fazendo algumas... Algumas... Postagem. Então, eu vou abrir para vocês verem. Eu fiz o Casimiro Povo. Ó. Como que ficou do Casimiro Povo. Coloquei o nome da escola. Aqui, a descrição da escola. Certo? A descrição da escola. E aí, eu vim aqui, ó. Em adicionar. Adicionei. Aqui, no caso da escola, foi do YouTube. Eu cliquei em YouTube. E coloquei o endereço. E adicionei. Certo? Aqui está o projeto Desastre Ambiental da escola Casimiro Povo. Aqui também foi do YouTube. Link do YouTube. E aqui foi um link também que a professora Cida trabalhou com o Padlet. Do... Com os seus alunos. Certo? Então, depois que eu postei o que eu queria. Salvei. Certo? Então, a escola Olavo Hansen. Ela também tem material lá que já foi postado. Eu vou postar novamente para vocês verem. Coloca o nome da escola. Essas escolas já têm o nome. Quem não tem ainda, vamos supor, Marisa, Judite. O professor vai postar. Coloca o nome da escola. Coloca o material dos professores de inglês da escola tal. E aí, vocês vêm em adicionar. Adiciona. E em seguida, vocês vão ver o que vocês querem adicionar. É do YouTube? É do link? Então, vamos pegar um link aqui. Vou pegar um link. Eu vou lá com a professora Alessandra. E vou postar para o... Esse material, esse formulário, esse... Como falam? Esse portfólio online que ela fez. Certo? Olha só o portfólio online que ela realizou. Vou pegar aqui o link. É um link. Não é do YouTube. Eu copio ele. E insiro aqui. Adicionar o link. Adicionei, ó. Está correndo. Aqui está. Certo? Mas eu também tenho uma atividade que a professora Luciana me enviou. Da professora Alessandra, que ela enviou. Que é da professora Luciana. Também tem aqui um vídeo. Eu vou pegar o link do vídeo. Aqui, ó. Da professora Luciana. E vou inserir nessa pasta também. Volto lá. Clico aqui. Clico no vídeo que já buscou. E coloco adicionar. Aqui agora não deu certo. Por quê? Eu já havia adicionado. Certo? Então, vou dispensar. Porque já havia adicionado. Está aqui, ó. Então, ele não vai adicionar o mesmo link. Então, está aqui adicionado a aula da professora do YouTube. Então, aqui nesse adicionar, é do Google Drive? É link? É um arquivo que vocês têm? É no YouTube? Vocês clicam onde vocês vão buscar. Colocar? Ok. Adicionou. E aí, vocês vêm aqui, ó. E salva. Salvando, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter a pastinha de vocês, ó. Do Casimiro, do Olavo, do Minas. A pastinha de vocês com tudo certo. E aí, vocês vêm aqui no mural e avisa. Olá, professores. Está... Tem material novo do Olavo. Do Hans. Olavo Hans é o mesmo, né? Do Hans com deslizca. E aqui, vocês vão postando e enviando para nós, professores. Sabemos que tem coisa nova e a gente vai lá visitar. Igual aqui, a Sandra colocou a lista. Perguntou. Boa tarde, ainda não encontrei meu nome na lista. Aí, eu respondo. Sandra, a lista estará disponível somente na quarta-feira, no horário do ATPC. Então, aqui nós vamos nos comunicando, certo? Ela não vai encontrar. Porque hoje eu estou gravando esse ATPC. Ó, lista de ATPC de presença. Lista de presença do ATPC. Eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês vão vir aqui, ó. Em lista de presença. Vão clicar nela. Aí, vai abrir a lista de presença. Pera aí. Lista de presença. Vamos lá. Vai abrir a lista de presença. E eu quero saber a lista de presença do dia 6. Vocês clicarem em lista de presença. Vocês vão colocar o nome de vocês. O nome da escola. O nome do professor. E o CPF do professor. Certo? E vão me enviar. Completou bonitinho? Enviou? Beleza. Volta. No ATPC depois do dia 6. Vamos pela ordem para a gente não se perder. ATPC do dia 13 do 5. Clico no ATPC 13 do 5 também. E envio. Enviou? Ótimo. Enviou. Vou lá no próximo ATPC. E assim por diante. Gilmar, eu vou fazer todos. Infelizmente, professores. Eu não sabia qual era o caminho para fazer uma lista presencial online. E não sabia nem que iriam cobrar. Uma coisa é. Todos os acessos eu tenho. Nas datas. E tenho todos os ATPCs registrados. Que eu tenho que pedir autorização para passar para vocês. Eu não tinha o registro. Mas fui orientada que dentro de alguns dias vão abrir um link. Aonde eu peço autorização para passar para vocês o ATPC. Onde eles dão o aval para que eu realmente transmita. Esse ATPC nesse tema. Que eu vou anexar uma lista. Vai abrir. Então, eu preciso ter a lista de presença de vocês. Então, eu peço para vocês. Quem assistiu o ATPC na data tal. Seja honesto. Vai lá. Preencha. Envia. Por quê? Se você for preenchendo todos. E enviando. E você não tem ATPC. Você não faz ATPC. Você tem menos ATPC. Não sei. Ou então você estava afastado. Tem que bater certinho. Os dias trabalhado. Com os dias de ATPC. Porque nesse tempo alguém pode ter ficado doente. E ter se afastado. E não assistiu um desses ATPCs. Então, o professor não pode preencher o ATPC daquele dia. Então, tome cuidado direitinho. Se vocês estão presentes naquele dia. No livro ponto da escola. E se tinha ATPC. Tem ATPC. Então, você vai lá. Se você assistiu o ATPC. Preencha o ATPC da data. E encaminha. Não tem outro caminho. Eu preciso que todos participem. Da sala do Google Classroom. Vocês vão entrar em contato comigo. Vão entrar em contato com o coordenador. Eu não vou estar enviando o link da reunião. Nós temos essa sala. Mas não vou estar enviando o link. Da lista de presença. Nós temos essa sala. Vocês têm que ter o hábito de entrar nessa sala. E lá em cima. Em material. Em material. Deixa eu fechar. Em atividades. Procurar aqui. Lista de presença. Ou ATPC daquela data. Clica nele. Tá? Eu vou montar uma pastinha. Escrito ATPC de tal dia. Aí vocês vão lá. Clica na lista de presença. E preenche. E encaminha. Então, por isso que eu estou frisando. Eu preciso que todos os professores estejam junto comigo. Lá no ATPC. E que entrem aqui na sala do Google Classroom. Então, todos os professores precisam fazer parte da sala do Google Classroom. Para pelo menos ter o contato com a lista. A lista de presença e com todos os materiais que eu vou distribuir nessa sala. Tá bom, professores? Dúvidas? Manda no e-mail. A gente vai se orientando. A gente vai se encontrando. Tá? E para quando, Gilmara? Se possível, você tem um tempinho? Preencha a sua lista de presença. Hoje é quarta-feira. Eu vou dar prazo até na sexta-feira. Que todos os professores tenham preenchido todas as listas de presenças do ATPC. Que eles participaram. Tá bom? Volto aqui no meu PPT. Nós vamos entrar em educação especial. A nossa segunda parte da reunião. Essa é a professora Rosane de Carvalho. Professora de educação básica da Rede Pública do Estado de São Paulo. Psicopedagoga formada na Clínica Carvalho. Tradutora e intérprete em Libras, língua portuguesa, Tios. Professora de musicalização. Atuou em sala de recurso. Graduada em Letras, na Fundec, Dracena. Tem especialização em ensino de língua inglesa, UNOeste. E ela é PCMP de lei da diretoria de ensino de Adamantina. Então, muito obrigada, professora Rosane, de você estar compartilhando conosco o seu conhecimento de educação especial. Dividindo aí com os professores da diretoria de ensino da região de Mauá. E que eles aproveitem bastante tudo o que você veio hoje compartilhar conosco e dividir. Seja bem-vinda, Ruz. Pronto, Rô, agora está com você. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E já deixo aqui o meu abraço, bem apertado, um abraço virtual. Eu sei que todos têm se desdobrado nesse momento de pandemia. Situações que saíram do controle. Na verdade, nós não temos controle de nada, né? Nós tentamos controlar algumas coisas, mas no fundo a gente não tem controle de nada. E eu acredito que esse momento é para a gente soltar um pouco as cordas, soltar as amarras, né? Deixar que nós sejamos, nós, sem muita preocupação com o amanhã. Temos, sim, que nos preparar, nos organizar. Mas viver o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Como assim? Ah, Rosane, vamos morrer? Não. Vamos aproveitar cada minuto, cada detalhe. Ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Para mim é novo esse gravapelotinhos. Eu não estou acostumada. Eu uso outra plataforma, mas vamos lá. Gil, só me dá um ok se está aparecendo para você. Sim, está aparecendo todos e agora você vai colocar em modo de apresentação? Isso. É, só que ele não... Ele não está indo. Só mais um minuto. Clica, Rô, clica lá em cima. Isso, agora está certinho. Certo. Eu sei. Então, vamos lá. Quando nós falamos de adaptação curricular, nós pensamos lá na atividade, no papel já realizada, né? A imagem visual. Vocês vão perceber que eu vou falar bastante sobre essa questão visual. Porque a Libras, que é a língua, a primeira língua do surdo, ela é visual. Tá? Então, para a gente trabalhar com esse aluno com deficiência auditiva, a gente tem sempre que pensar como que o surdo pensa, certo? Então, eu coloquei aqui nesse esquema aqui para vocês, coloquei lá, L1 a Libras, né? Que é a língua materna. L2, a língua portuguesa. Às vezes, esse aluno que está lá na minha sala de aula, ele não tem a L2 totalmente adquirida. Então, eu tenho que ter um olhar especial na hora de trabalhar. A língua inglesa também, o que que ele vai... ele vai ser o quê? A L3, a língua... a terceira língua do surdo. Aí, como que eu vou fazer agora, Rosana? Eu vou ter que ensinar a língua portuguesa também? Eu não vou ensinar a língua portuguesa, mas eu tenho que ter noção do que que ele sabe de língua portuguesa. A legislação diz que a língua materna, a língua 1 do surdo é a Libras. As outras línguas que vierem, eu vou ter que focar no quê? Na leitura e na escrita. Então, língua portuguesa escrita, língua inglesa escrita e vou focar na leitura. Todas as minhas atividades que eu priorizo, o speaking e o listening, eu vou precisar adaptar. E sempre pensando desse ponto de vista visual. Então, eu separei aqui, para a gente começar a pensar sobre alguns pontos. Então, no decorrer da minha fala, eu vou estar falando aí do lesson plan, que eu preciso estar preocupada com esse lesson plan. Quem é esse aluno? Porque às vezes você fala assim, mas agora o caderno de inglês vem com adaptação curricular. Não são adaptações estanques, são sugestões de como adaptar o currículo do ponto de vista linguístico. Pensando no todo o movimento da aquisição de uma outra língua, né? E eu vou mostrar um exemplo de lesson plan para vocês. Eu vou falar também do World Bank Notebook, que está bem explicado no caderno do professor, na introdução. Vou falar também sobre os keywords, né? Nós pensamos nas palavras-chave, as palavras centrais do texto. Nós usamos quando nós vamos ensinar as línguas orais. Nós olhamos as que se repetem, nós olhamos as cognatas, não é? Só que o surdo, eu posso usar o cognato com ele? Posso usar para o reconhecimento de cognatos? Eu vou ter que saber se ele domina a língua portuguesa. Porque se ele não domina a língua portuguesa, esse recurso, para mim, não vai ser legal. Se ele não conhece a língua portuguesa, ele vai reconhecer o cognato, ele não vai. Então, eu vou ter que usar uma outra estratégia de trabalho. Quando a gente fala em adaptação, a gente, quando vai adaptar para o surdo, né? Nós vamos pensar na adaptação em língua de sinais, porque fala assim, ah, mas o surdo, ele já tem o intérprete. Ele não precisa de adaptação. Ele precisa sim, porque ele não precisa só de um tipo de adaptação. Então, a primeira adaptação, quem faz é o intérprete. Por exemplo, quando o professor fala assim, vamos ouvir agora, preste atenção, vamos ouvir agora o que o professor vai falar. O intérprete, ele já vai adaptar para a língua, de que maneira? Olhe, ele não vai falar, ouça o que o professor está falando. Ele vai falar assim, olhe, perceba, né? Já é um tipo de adaptação em língua de sinais. E a língua de sinais, ela nos dá essas ferramentas e recursos para nós fazermos a adaptação do ponto de vista visual, né? Quando eu vou descrever uma cena, então ele vai colocar lá, ele coloca a casa, ele coloca as pessoas que estão ali. Por exemplo, se for um jantar em família. Então, ele vai colocar uma mesa, vai colocar ali as pessoas sentadas. Então, ele já está vendo ali visualmente, já é uma adaptação para o surdo, tá? Quando eu falo na adaptação da atividade, é aquela atividade que eu vou colocar lá impressa para ele. Como que vai estar essa atividade? Que são sugestões que a gente coloca no caderno. Adaptação metodológica. Qual que vai ser a estratégia que eu vou utilizar para que eu consiga fazer o caminho do meu objetivo, utilizando um tema, a metodologia e avaliação para esse aluno. Porque quando eu trago uma atividade que já foi adaptada, eu tenho todo esse movimento feito, certo? Então, eu preciso de ter esse olhar, não se você adaptei a atividade lá no papel, não é isso. O caderno de língua inglesa, ele não trouxe um remédio que você vai tomar e vai resolver o problema. Não é. As adaptações e as sugestões que nós colocamos lá são caminhos para que você, professor, utilize aquelas estratégias, ou se quiser acrescentar, pode mandar para a gente também. Se quiser acrescentar alguma ideia, alguma estratégia, a gente vai ficar feliz em ampliar essa visão, porque nós não somos o dono do conhecimento. Nós sabemos uma parte, não é? E eu acredito muito nessa questão do compartilhar, por isso que eu estou até aqui falando com vocês, compartilhando, que a Gilmara me convidou. Eu falei assim, eu quero muito estar com vocês por conta disso. Eu vou falar também um pouquinho do portfólio, né? Eu sei que vocês já têm trabalhado isso aí na diretoria de Mauá. Até vi um exemplo, o exemplo que a Gilmara trouxe aí sobre o Padlet, que é muito legal. Mas aí eu vou colocar como que a gente faz aqui. A sentença, a estrutura da sentença em Libras, ela é diferente da estrutura da sentença em língua inglesa, da língua portuguesa. E eu, professor, eu preciso ter esse conhecimento na hora de preparar a minha aula, de propor essa adaptação metodológica, essa atividade adaptada. Porque qual é o meu objetivo? É que o aluno consiga ler e escrever textos, né? Vamos pensar assim, no objetivo geral, e em língua inglesa. Então, qual que é o caminho que eu vou percorrer para que ele também tenha essa condição de ter essa proficiência, né? Vamos dizer assim, de ter essa condição de utilizar, de ler um texto, de escrever um pequeno texto sobre ele mesmo, de se apresentar na parte escrita, né? Escrever uma carta para alguém contando de como ele é, ou falando dele mesmo, ou falar da família. Então, ele está usando a língua inglesa. Então, como que eu vou fazer esse movimento? Eu coloco o Visual Organizer. Vou falar um pouquinho também com vocês sobre Storyboard. Storyboard, né? Que é um... Que tem hoje muito se usado na parte de filmes, na parte... No geral, nos games, né? Então, isso é legal também trabalhar com surdo. E eu coloquei também no material, que já está agora no terceiro bimestre, o Grammar Wheel. Os nossos cadernos, nós temos falado, eu vou repetir aqui, né? Eu acredito, já vi a Jumara falando também, os professores dela. A dinâmica dos cadernos. I do, we do, and you do. Ou seja, eu faço, nós fazemos, e você faz. Com surdo também precisa ser assim, né? Então, nesse momento, com toda a atividade, o interlocutor... O professor sempre ter a ideia nos cadernos, eu coloco, professor, peça para o interlocutor, peça para o intérprete fazer dessa forma. Por quê? Esse caminho não pode ser esquecido. Que o professor do aluno de língua inglesa é o professor de língua inglesa. Não é o interlocutor, não é o intérprete que está ali. Então, eu sempre coloco nos cadernos, professor, peça ao interlocutor que faça dessa forma. Então, nesse I do, é onde a gente explica para o aluno o que é para fazer. Ou até mostra um exemplo. E o interlocutor pode fazer isso. Mas isso tem que ser muito conversado com esse outro profissional. Certo? We do. Aí o interlocutor vai interagir com o aluno durante a atividade, ou junto com os colegas. Nesse We do, os colegas de classe também podem ter algumas atividades, algumas sugestões que eu coloco, principalmente aquelas em grupo, para o aluno surdo ensinar a classe os sinais. Por exemplo, se for uma experiência, se for uma pesquisa, que ele ensina aqueles sinais em Libras. Porque o colega de classe dele, também, vamos dizer assim, a metodologia Clio da Libras. Eu sempre usei essa, quando eu, depois eu vou mostrar para vocês uns exemplos, que quando eu alfabetizei no surdo, eu utilizava a metodologia Clio. Então, é aula de história. Então, eu utilizava a história para ensinar a língua portuguesa. A aula de geografia. Eu usava a geografia para ensinar a língua portuguesa. E nesses momentos, pequenos momentos, em que o surdo tem a oportunidade de interagir, o professor também pode disponibilizar esse espaço para o surdo ensinar os alunos algum vocabulário daquela atividade em grupo. Assim, ele vai elevar a autoestima dele, vai ser melhorada. E a aprendizagem vai, com certeza, ser melhor. E o yudu, esse yudu eu coloco nos cadernos, em algumas atividades, eu coloco assim, para fazer vídeo do aluno surdo. Por quê? Você vai grafetando um portfólio dele, do desenvolvimento linguístico dele, em libras, do que ele compreendeu. Porque eu já trabalhei com surdos assim, às vezes ele sabe libras, só que ele não consegue, por exemplo, fazer um pequeno resumo do que ele aprendeu. Então, aí o interlocutor faz toda a interpretação, e aí no final você pergunta, o que você entendeu? Ele simplesmente não consegue explicar um começo, um meio e fim, que tenha uma coerência. Tem alguns surdos que conseguem perfeitamente, mas tem outros que não. E no plano de aula que eu vou apresentar para vocês, eu vou colocar o perfil desse aluno. Eu coloco aqui para vocês, coloquei só a foto do texto da introdução. Esse texto precisa ser lido, eu contava desde o primeiro bimestre, e tentar voltar no texto, não pegar só parte do que está colocado aqui. E o que a gente coloca aqui para a gente construir o banco de palavras, que na introdução a gente fala muito do banco de palavras. Então, eu vou trabalhar um texto. eu preciso separar quais são as palavras-chave daquele texto que o meu aluno surdo, ele vai aprender, ele vai trabalhar a questão da imagem, vai construir línguas de sinais, e vai se apropriar desse vocabulário, mas que lembra que o meu foco, eu tenho um objetivo a curto prazo e a longo prazo. Então, quando eu trabalho essas palavras, eu tenho que pensar, o meu objetivo é que ele chegue lá no final dando conta de produzir um texto. Então, se nesse meio de caminho, eu tenho que, eu acho que agora ele tem que saber, por exemplo, as double eight, as questions, eu preciso trabalhar com ele, isso daqui, para ele ter uma fonte de consulta. Então, eu tenho lá o caderno de palavras, eu coloco no material como caderno de palavras, mas esse caderno, ele pode ter itens gramaticais, ele pode ter desenhos, ele pode ter o storyboard, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque esse caderno, vamos dizer assim, é para ele, a hora que ele vai produzir um texto, ele tem lá o recurso, tá? E o que é importante fazer esse passo a passo desse texto? Então, primeiro, apresenta o texto, depois, o interlocutor, ele vai trabalhar o conceito, a imagem, é como se você fecha os seus olhos e você consegue ver a imagem, quando eu falo para você assim, carro, então, você tem uma imagem de carro, quando você olha para a palavra, você tem ali, você sabe o que significa, então, apresentei o texto, o interlocutor trabalhou o significado, para trabalhar o significado, pode usar os recursos da Libras, em língua de sinais, pode usar uma imagem, pode usar um vídeo, o nosso material, às vezes, falta bastante essa questão da imagem, por conta dos direitos autorais, a gente fica um pouco preso, construiu o significado, agora, você faz, que é o último item lá, agora você vai construir, você vai fazer a atividade agora, eu coloco aqui, a aprendizagem das línguas orais, aprendemos que as letras possuem sons, e que ao juntar os fonemas, entende-se o texto escrito, de uma maneira bem simplista, certo? Todo vocábulo possui significante e significado, que foi o que eu acabei de falar, o exemplo que eu dei do carro, construído em sociedade, então, sempre tem, um vai falar que o carro é branco, o carro é preto, mas quando fala carro, todo mundo imagina, um objeto, um determinado tamanho, com quatro rodas, com um farol, e aí vai variar o restante, então, ele tem aí uma mesa, eu tenho o significante, a palavra, e o significado, então, isso tem que ser muito trabalhado, a gente percebe, quando a gente, no Brasil, nós temos aí as estatísticas, né, nós temos 75% de pessoas que não tem a proficiência na língua portuguesa, né, não tem a proficiência, o que que eu percebo nesses anos, né, de trabalho? Quando o aluno vai fazer uma avaliação, ele lê o enunciado, ele não consegue interpretar, ele não consegue saber o que está pedindo dele, e isso, a falha está onde? Na construção do significado, que ele não fez, que ele não, ele não consegue, ele não conhece aquela palavra, ele vê ali o significante, ele decodifica, mas ele não tem o significado introjetado na mente dele, ou seja, ele não tem uma imagem acústica, daquilo, onde dificulta a compreensão, e para o surdo, é a mesma coisa, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, se ele compreendeu, então, quando eu ensino, aí depois eu peço para ele fazer um vídeo do que ele entendeu, vai ficar claro o que que realmente chegou, eu falo assim, é testar o canal, né, tem o emissor, o receptor, e tem um meio aí, né, para essa informação chegar até o meu foco ali, que é o aluno, quando ele devolve para mim, fazendo um vídeo em libras, aí eu verifico se teve, se teve aprendizagem, né, então o portfólio também é uma forma da gente fazer o assessment, e fazer um acompanhamento, avaliação formativa desse aluno. Dando continuidade aqui, e as línguas de sinais, como eu já falei, então eu coloquei o desenho, a casa, coloquei o sinal, e no canto eu coloco o sign right, né, que a língua, a Libras tenha, que é a língua escrita da Libras, apesar de não ser muito divulgada, né, nós temos no Brasil, na educação, nós utilizamos mais a língua, as sinais em uso, né, a sinalizada, e a parte, a língua portuguesa escrita, e nós agora a língua inglesa, mas nós temos a, a, esse recurso também do sign right, que eu acredito que é uma evolução que nós vamos ter, aí futuramente, para estar trazendo para as nossas salas de aula. Então, para aprender o inglês, o surdo não precisa passar pela língua portuguesa, certo? Se ele sabe a língua, a Libras, ele já pode também aprender, é direto o inglês. Então, eu não posso falar assim para o meu aluno, ah, ele não sabe nem português, eu vou ensinar inglês, né, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu, o professor de português, história, geografia, ciências, nas disciplinas deles, eles já, eles vão ter ali, a presença, da língua portuguesa, Agora, o de língua inglesa, ele precisa ter o foco, ensinar as palavras, os vocábulos em língua inglesa, para a gente atingir o nosso objetivo, que ele consiga ler, que ele consiga escrever textos em língua inglesa. Eu trouxe aqui para vocês, um exemplo, de uma avaliação inicial, uma produção textual, que eu fiz como aluno, esse foi em 2014, nós fizemos isso daqui, e a proposta era escrever uma notícia, em língua portuguesa, tá, então, essa experiência, que eu estou mostrando para vocês, foi em língua portuguesa, e nós estamos utilizando, todo o conhecimento construído, para trazer para a língua inglesa, que o ensino de línguas, ele segue, uma mesma linha de pensamento, uma mesma linha de raciocínio, desde quando a gente estuda lá, socir, e a gente aprende lá, significante, significado, né, isso também está presente, na língua inglesa, mudou o que? O significante, agora eu tenho uma sequência, por exemplo, house, que não é casa, eu vou ter um significante, com fonemas, que eu vou desconsiderar, a parte fonética, a menos que o surdo, seja oralizado, né, se ele for oralizado, aí é outra, outra questão, aí eu devo, né, estar fazendo essa estimulação também, e até eles gostam, por exemplo, aqui no texto, Gota, Bonia, Brasil, sim, foi, Europa, não, nós, povo, Janars, de, e aí vai, quer dizer, é um texto que não, não tem condições de compreensão, onde tem um asterisco, na tela, o aluno não conseguiu dizer, nem o que que ele imaginou, em alguns lugares, eu escrevi em cima, o que que ele quis dizer, mas as outras palavras, ele não conseguia nem explicar, o que que era, e quando eu, eu falei assim, agora, agora sinaliza para mim, o texto que você escreveu, aí ele não conseguia falar, não lembrava, porque o storyboard dele, ou seja, as imagens, elas não apareciam aqui para ele, no significante, o significado não estava claro, muito menos significante, que você vê a maneira como está estruturado o texto, e aí, a ideia que eu coloco nos cadernos, é justamente esse daqui, essa atividade, era uma atividade de língua portuguesa, uma receita, só que aqui, eu ainda não tinha estruturado essa questão, da classe de palavras, que eu coloco no caderno, eu fui colocando palavras, como diz outro, foi meu campo de pesquisa, e eu coloquei algumas palavras, trabalhei com ele, fiz a receita em língua de sinais, e aí, as palavras que a gente grifou, nós selecionamos alguma, para ir para o caderno de palavras, e aí, eu fui fazendo uma estatística, ao longo das aulas, até da maneira, era o meu material de registro, está bem simples, então, aí a gente colocava assim, aprendi 135 palavras em quatro meses, 32 palavras por mês, e 1.6 palavras por dia, quando foi passando o tempo, ele foi aprendendo mais palavras por dia, três palavras por dia, cinco, então, esse movimento, ele vai, parece que é pouco, mas não é, então, cada palavrinha que a gente aprendia num dia, fazia todo esse processo, pensa na imagem, mostra vídeo, mostra a imagem, constrói, verifica se ele conseguiu entender o significado, da palavra, e aí, aquela palavra, ela vai, vai para o banco de palavras, então, eu digitava, essa parte de digitação, eu não coloco no caderno, mas aí, se você quiser utilizar, então, eu digitava, ora, eu escrevia a palavra, ora, ele escrevia aquelas palavras, não todas as aulas, é depois de um tempo, interlocutor, eu como interlocutora, esse trabalho meu, como interlocutora, fazia esse trabalho com os professores das disciplinas, geografia, história, ciência, então, esse diário, esse banco de palavras, ele era utilizado em todas as disciplinas, o de inglês, no caso, agora vai ser específico, ele não, ele também pode ser só de língua inglesa, mas ele pode também ser um caderno utilizado com os outros professores, não precisa ser só de língua inglesa, se quiser dividir o caderno, aí é o trabalho de cada um, então, eu fazia a leitura das palavras, que ele já tinha lá no banco de palavras, diariamente, e aí a gente colava essas palavras no caderno, você pode fazer também direto, ele pode fazer também direto no caderno, mas sempre indo e vindo, olha lá o caderno como ficou, com esse caderno, o aluno, ele ensinou a mãe a língua de sinais, então, ele tinha dificuldade de comunicação com a família, todo um perfil, problemas pela falta da comunicação, era um menino nervoso, ansioso, por conta que não tinha comunicação, e com o caderno, ele mostrava a palavra e a mãe, a mãe foi aprendendo a língua de sinais, e quando eu desenvolver, hoje já tem seis anos, quase sete anos, a gente encontra a mãe, a mãe fala assim, nossa, fez muita diferença na vida do meu filho, quer dizer, e esse trabalho foi feito já na oitava série, oitava série, o que ele estava na época, e quando a gente pensa assim, é pouco, não é pouco, uma palavra por dia, e aí hoje, ele já usa WhatsApp, ele usa Facebook, ele é independente, aqui já foi no mês de setembro, ele já escreveu um textinho, mas usando o caderno de apoio, usando o banco de palavras dele, então, vamos lá, professor Luciano, gosto, feliz ensinar você, eu, Pedro, feliz, amor, mas quer com ajuda, muita atenção, aprender, aí você vai dizer, nossa, mas isso aí é para comemorar? É para comemorar, porque ele conseguiu, fazer a, se comunicar? Conseguiu. Aí o que acontece, aquilo que eu falei da questão da estrutura, em Libras, nós temos muitas estruturas que são tópico, comentário, o tópico e o comentário, que não segue a estrutura da língua inglesa e da língua portuguesa, então, os textos dos surdos, demora bastante tempo para ele conseguir escrever na estrutura da língua portuguesa e da língua inglesa, é um processo, e esse caderno de banco de palavras, o ponto de vista linguístico, ele é essencial, porque é um apoio que ele tem, eu e você, ouvimos, então, nós aprendemos a ler, aprendemos o código linguístico, nós começamos a ler, vamos falar, por exemplo, qualquer palavra a gente lê, a gente não sabe o significado, mas a gente lê, certo? O surdo não tem esse recurso, o que ele olha? Ele olha, casa, C-A-S-A, ele olha a palavra, a palavra é uma imagem para ele, ele não vai fazer, casa, a menos que ele tenha um trabalho com fono, que ele saiba ler em língua portuguesa, já fez todo um processo, que é uma outra realidade, que não está tão fácil você encontrar surdos que tenha esse conhecimento, então, quando eu trabalho o caderno de palavras, ele olha a palavra, e aí, se ele fechar os olhos, ele vai ter a imagem ali, o significado, na hora de escrever o texto, ele vai ao caderno e volta, vai ao caderno e volta, quando eu coloco lá na introdução, que eu falei sobre todo o meu objetivo para alcançar essa questão da leitura e da escrita, eu coloco lá, escolha primeiro os substantivos, depois os verbos, eu vou colocando as classes de gramaticais, as maiores, para que ele tenha maior vocabulário, para conseguir se comunicar, tá? E, quando eu comecei, eu não, lá no início, eu não tinha feito, eu não tinha feito essa, essa linha de raciocínio, e depois, estudando e pesquisando, e tem uma, uma autora, ela é filha de surdos, eu já lembro o nome dela, é a Ronice, né? Eu gosto muito de ler as pesquisas dela, ela é filha de surdo, e faz pesquisas nessa área, se alguém depois quiser se aprofundar sobre a questão do ensino de línguas, ela também faz um trabalho sobre o ensino do inglês, pesquisas, né? Sobre o ensino de inglês para surdos, que é bem interessante. Então, eu trouxe aqui para vocês, o que é importante, eu sei que vocês já sabem disso, né? Então, eu preciso ver o perfil do meu estudante, quando eu vou pensar lá no lesson plan, ele sabe, por exemplo, esse aluno que eu apresentei para vocês, sabe libras, mas não consegue organizar o discurso, em libras, não está alfabetizado em língua portuguesa, a família não sabe libras, nunca estudou inglês, então esse é o meu aluno. Então, quando eu recebo o aluno, eu, é interessante, se a sua escola já tem na sala de recursos, conversar com o professor da sala de recursos, verificar sobre a questão do anexo 3, que lá vai ter entrevista com a família, que alguém fez, né? E você vai traçar o perfil do aluno, para você trabalhar. Se na sua escola não tem sala de recursos, não tem esse profissional, então você, professor, junto com o interlocutor, junto com o coordenador, equipe gestora da escola, precisam verificar essas informações com a família, saber também se a família sabe libras, se não sabe, certo? E aí, traçar o seu objetivo de aprendizagem, que no caso aqui, o objetivo que eu trastei foi o seguinte, construir um repertório linguístico, para que o aluno consiga se comunicar por meio da leitura, e escrita de textos, em língua inglesa. Construir repertório linguístico, por isso que eu falo do caderno. Então, quando o aluno vai escrever a palavra, talvez ele coloque lá C-S-A-A, para escrever casa, por exemplo. Por quê? É muita coisa para ele guardar, tem que guardar aquela imagem, e colocar as letras na ordem que elas aparecem ali. Então, com o tempo, a gente percebe o quê? Que o caderno de apoio, ele vai olhando, na hora que ele tem que escrever um texto, ele já vai onde que está a palavra. Ele não sabe escrever aquela palavra com proficiência, mas ele sabe qual palavra ele quer utilizar, onde está a palavra no caderno de palavras, porque vai ficar tão, assim, ah, o nome do professor de português, ah, eu sei que está aqui. Ah, eu quero saber a palavra, como que escreve fotossíntese, como que escreve casa, enfim, qualquer palavra. e ele vai usar o caderno, tá? E eu trouxe aqui para vocês um modelo, né, não tem, ele pode ser alterado por você depois. Então, eu coloquei, para uma turma, seria sexto ano, terceiro bimestre, já pensando nesse material nosso, agora do terceiro bimestre. Então, qual que seria? Aí tem um erro aqui, turma, mas é turma, tá, gente? Aplicar os conhecimentos da língua inglesa, para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Falar de si. Então, o surdo, ele não vai conseguir falar de si, né, ele pode falar em língua de sinais e não vai falar em língua inglesa. Então, todo o meu plano, né, meu plano de aula, ele precisa sempre ter um objetivo, um tema, metodologia, avaliação para a turma, e depois, um tema, uma habilidade, objetivo, metodologia, avaliação para o aluno. Então, eu coloquei aqui em vermelho, falar de si. Embaixo, qual que seria, como que eu poderia adaptar essa habilidade para ele, né? Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para ler e escrever textos sobre si. É uma adaptação. E de outras pessoas, explicitando informações, é que segue igual, né? Para a turma, o tema, partes do corpo. Para o aluno surdo, partes do corpo também. Objetivo, para a turma, identificar as partes do corpo em um texto, interagir com os pares oralmente, falando sobre as partes do corpo. Para o aluno surdo, identificar as partes do corpo em um texto, que aí nós a gente trabalha as palavras-chave, né? Construir o significado das palavras-chave do texto, lembra que eu falei? Construir o significado, para que ele tenha ali, realmente, compreenda, quando ele olhar na palavra, olhar o significante, ele sabe o que significa. interagir em língua de sinais, para participar da discussão com os colegas. Percebe a adaptação, onde ela está? A modificação? Metodologia, leitura do texto, utilizando as palavras cognatas, que eu coloquei para vocês, que o cognato, muitas vezes, ele não vai ser usado, no caso, o perfil desse aluno que eu mostrei para vocês, não ajudaria, para compreender o texto. Então, a minha metodologia com ele vai ser diferente. Leitura do texto em língua de sinais, fazendo o reconhecimento das palavras-chave previamente, selecionadas pelo professor, pintando de amarelo, substantivos, tá? Essa cor, pintar de amarelo, pintar de vermelho, lá no texto introdutório, do guia do professor, eu coloco que o professor, interlocutor e aluno vão decidir. Então, a classe de palavras de substantivos, eu vou pintar de amarelo. Então, se no caderno dele, toda vez que aparecer substantivo, que eu for trabalhar substantivo, eu vou pintar de amarelo. Aí, eu decido com o aluno que o vermelho vai ser o verbo, que o adjetivo vai ser verde, por exemplo. Então, como eu estou introduzindo para esse aluno, eu vou trabalhar só substantivos, só, que são as palavras-chave do texto, e ele vai grifar, e em outro momento, eu vou começar a trabalhar os verbos, conforme eu for sentindo necessidade, de formar as frases, aí eu vou trabalhando, pintou de amarelo, o que a gente está pintando de amarelo é substantivo, aqui é o verbo, aqui é o adjetivo, para que aí, no longo do caderno, pensando a longo prazo, ele consiga administrando isso, na hora de formar as frases, tá? Então, seleciona de amarelo as partes do corpo, construir o significado das palavras, e adicioná-los ao banco de palavras, com a ajuda do interlocutor. Então, ele construiu a palavra, ele selecionou, ele pintou de amarelo, a palavra no texto, agora, essas palavras novas, elas vão para onde? Para o banco de palavras. É importante ir e vir. Na próxima aula, abandona tudo? Não, pega aquele caderno, vai mostrando as palavras, para ele em inglês, e ele vai fazendo em libras, porque ele, primeiro nós lemos, não é? Primeiro a gente aprende a ler, depois a gente aprende a escrever. Então, esse caderno é para ajudar o aluno, nesse processo aí, de aprendizagem. Ele vai tomando leitura dele, toda a aula, pode propor também atividade de tarefa, de homework, para ele fazer em casa, e para ele ir se familiarizando, e sedimentando esse conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento é do outro, até que eu me aproprie. Então, nesse movimento de ir e vir, a fixação é extremamente importante para o aluno surdo. É tradicional, mas para o aluno surdo funciona. Então, a gente usa toda a parte, metodologia ativa, usa a aprendizagem híbrida, e todos esses recursos, mas para o aluno surdo, eu não posso esquecer da fixação. É extremamente importante. A avaliação da turma, verificar se os alunos conseguem usar frases simples, em inglês, sobre as partes do corpo. Se ele consegue ali se apresentar, então eu vou verificar isso. Para o aluno surdo, eu vou verificar se o aluno consegue ler, o vocabulário das palavras-chave, estudada com a ajuda do interlocutor. Então, eu vou verificar se ele consegue fazer a leitura, daquelas palavras. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a atividade. Esse é o texto, The Human Buddy. Certo? Aqui eu já deixei as palavras grifadas, que o aluno vai fazer esse movimento. Esse texto é do caderno do aluno. depois tem essa atividade, aqui já tem a imagem, o visual, que ele vai fazer o quê agora? Ele vai aplicar o conhecimento que ele construiu lá com aquelas palavras do texto, conversando com o interlocutor. É mais uma oportunidade que ele tem de fixação. Aqui, os alunos, os ouvintes, eles vão estar falando, lembra que eu coloquei lá, no nosso plano, falando sobre o corpo humano, seguindo o exemplo. Então, nesse momento aqui, o aluno surdo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a leitura dessas perguntas. Ele pode, dependendo do nível do aluno, eu já posso evoluir com ele. Eu posso pedir para ele criar as frases dele com o que ele conseguiu, com o caderno de palavras, o banco de palavras que ele construiu. Aí, vai depender do perfil do aluno. Os materiais, eu coloco, agora no terceiro bimestre, esse Word Organizer. Por quê? Ele vai, eu posso usar ele em vários momentos, não só naquela atividade que eu coloquei. Então, todas as sugestões, eu posso mudar ela de lugar, não precisa ser só naquela, naquele momento. Então, aqui a gente tem, ó, uma outra maneira, já tem a construção, né, do desenho, tudo. Aqui a gente pode colocar a palavra, aqui ele já pode escrever o significado, se ele conseguir escrever, pegar o dicionário e colocar, pode ser, ele pode colocar também, se ele dominar a língua portuguesa, ele pode escrever em português, depois tentar colocar em inglês, vai depender do seu, do seu aluno, né. Aqui, ele vai desenhar, com esse banco de palavras, pode ter muitos desenhos, para que ele consiga se lembrar, e fazer uma sentença, tá. Se cada palavra, é como a sala de aula, a aula é corrida, né, não dá aquele tempo, mas atividades dessas, podem ser feitas em sala de aula, e pode ser feita como homework também. Eu trabalhei na sala de aula, o significado de uma palavra, assim, agora você vai fazer isso aqui de tarefa, ele pode fazer de tarefa duas, três, duas, três atividades dessa, com palavras diferentes, isso vai fazer o quê? Ele fixar, né, os estudos comprovam, aquilo que eu faço na sala de aula, depois eu estudo em casa, eu tenho mais chance de guardar na memória, de longo prazo. E aqui eu coloco o storyboard, né, quando eu, eu peço para o aluno, é uma outra sugestão, tá, que a gente coloca nos cadernos. Então, já pensando, saindo da atividade, em ser reatividade lá das partes do corpo, e eu estou dando aqui um exemplo, de como você pode pensar, porque é storyboard, porque o que que, o que que é, resumindo, o que que é storyboard? São sequências de imagens, de fatos, sobre uma história. Eu posso fazer um storyboard, por exemplo, de um texto, de uma aula, né, eu posso colocar os pontos chaves, para ajudar o aluno ter a coerência textual. Em libras, ele vai melhorar, e ele vai melhorar também na língua inglesa. Então, quando ele vai contar lá, ele vai falar das partes do corpo dele, ou ele vai contar uma história, que tenha começo, meio e fim. Então, ele vai fazer o desenho, ele faz o desenho, de cada parte, e embaixo, ele pode fazer a legenda. Isso vai ajudar ele a sequenciar, sequenciar a fala, sequenciar um texto, né, para dar a coerência. Nesses materiais, depois no ensino médio, que a gente pretende continuar com esse trabalho, a gente vai trabalhar aí a coesão, né, a quem se refere, sobre quem está falando esse texto. Ele, quando eu coloco ele, né, que já vamos aprofundar mais, ele está se referindo a quem, né, quando eu construo storyboard, eu tenho, eu já consigo mostrar visualmente, para o aluno, a sequência, quando eu vou para o segundo quadro, ele vai ser, bom, se eu fiz o primeiro quadro, ele está de azul, e ainda continua a mesma história, então, nesse segundo quadro, ele também tem que continuar com a roupa azul, eu não posso colocar amarelo, por exemplo, porque senão, não vai ter coerência. Então, como pensando na questão visual, eu trabalhar com o desenho, trabalhar com a escrita, vai ajudar ele a adquirir aí, a proficiência, adquirir a competência, leitora e escritora. Esse, esse, é, organizer que eu coloquei aqui, ele está no, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo, no nono, é, porque eu coloquei, é, aqui para falar para vocês, é importante que ele faça isso daqui, no caderno também dele de, 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 de recurso, no caderno banco de palavras, né, então, aqui eu coloco, para ele desenhar, why, who, when, what, how, where, então, na hora de construir o significado, para ficar registrado, ele vai desenhar, nessa parte de baixo aqui, e aqui eu deixei em um exemplo, porque que eu trouxe ele aqui de novo, porque nós estamos no, no quarto, no terceiro bimestre, e eu peço para voltar lá, no primeiro bimestre, e retomar esse quadro, que é um quadro que vai dando suporte, é a bengalinha dele, a hora que ele lembra, ah, eu tenho que ler, eu tenho que entender a pergunta, o que que estão querendo de mim, né, por quê, quando, o quê, então ele vai lá no caderno, e retoma, e olha o desenho, e aí ele vai fixando, eu coloquei esse aqui também, agora no terceiro bimestre, como uma sugestão, tá, nós conseguimos os direitos autorais, eu fiquei super feliz, do Teacher Sam, ele é da, ele é da Inglaterra, mas ele é professor na Espanha, e lá na página dele, ele coloca essa sugestão, eu percebo que tem várias sugestões para trabalhar com esse tipo de, esses discos, né, então aqui, lá no material, tem o link, tá, que dá para imprimir, isso aqui já no tamanho real, para o aluno conseguir formar a frase, eu percebo que verde combina com verde, azul combina com azul, então aí ele vai, hora de montar, de fazer a escrita dele, ele tem esse recurso, na hora de fazer a leitura, né, de quem que está falando, trabalhar esse disco, e deixar lá como fonte de consulta também, é uma outra sugestão, que pode ser usada em várias aulas, é, aí eu coloco a questão do portfólio, né, eu, agora na diretoria, nós colocamos o portfólio online, que é essa roda, roda amarela que eu coloquei aqui, né, a importância do anexo 1, desse aluno, que é importante ter no portfólio, quem é o aluno, qual a deficiência, tem comorbidade, não tem comorbidade, sabe Libras, não sabe Libras, então nesse portfólio é importante ter, e as atividades, né, em papel e vídeos, a gente ter uma condição de acompanhar a aprendizagem do aluno, e aí aqui na diretoria, nós fizemos assim, em pastas, né, online, e cada professor, interlocutor, pode clicar no nome do aluno, e colocar ali, os vídeos, colocar as atividades, colocar o anexo 1 do aluno, aí aqui, como que o interlocutor, ele pode, ele pode auxiliar o professor, né, então nós vamos olhar aqui de baixo para cima, ações do interlocutor de Libras, né, apoia o professor de cada componente, ele pode separar links de aprofundamento para o aluno, porque ele domina a língua, a língua de sinais, ele tem condições de pesquisar mais sobre o assunto que vai ser tratado, é importantíssimo que o professor passe o material antes da aula, para que o interlocutor também se organize, que imagem que a gente vai precisar utilizar, o professor já traz as dele, né, mas talvez aquelas imagens que o professor preparou, ou aquele link, ou aquele, daquela maneira, precisa ainda de uma conversa com o interlocutor, o interlocutor pode te ajudar nisso, nesse momento de pandemia, né, o interlocutor faz videochamada para esse aluno, que é importante, não dá para ele ficar só com o papel, a gente sabe que tem alunos que não, que não tem o celular, né, aqui na diretoria nós temos campanhas, e a gente ainda não conseguiu, vamos dizer assim, para todos os fundos, mas a chamada de vídeo, nesse momento, se tem esse recurso, é importantíssimo utilizar, tá, gravar vídeos de apoio, o interlocutor pode fazer isso também, gravar o vídeo explicando a atividade, enviar para o aluno, tá, e é isso, gente, né, eu deixo aqui para vocês o link, do blog, onde eu coloquei toda aquela experiência, que eu fiz em língua portuguesa, gratidão, aprenda o básico para acolher seu aluno, lá no meu canal Rosane Libras, é, você vai encontrar, tem um aluno surdo, e agora, né, eu lá, eu coloco alguns sinais básicos, como receber o aluno, perguntar se está tudo bem, se está certo, se está errado, sinais básicos, tá, e uma média de 12 sinais básicos, para que, porque se eu aceito a língua, eu aceito a pessoa, se eu não aceito a língua, como que eu vou aceitar, porque a língua carrega a cultura, do aluno, né, então, professor, faça isso, aprenda ao mínimo, diga ao lado, diga seu nome em Libras, né, diga está certo, parabéns, está errado, e lá no meu canal, eu tenho essa sugestão, e é isso, muito obrigada, Gilmara, pelo convite, e aí, eu abro para perguntas, né, apesar que não vamos ter espaço aqui, mas vocês podem encaminhar as dúvidas, perguntas para a Gilmara, e eu posso estar ajudando, compartilhando, dentro da minha, do pouquinho que eu sei, eu posso compartilhar com você, e você não se sinta canhado, se você tem um conhecimento nessa área, compartilha, que eu vou ficar feliz em aprender, tá bom? Grande beijo, e fica com Deus. Oi, Rô. Oi, Gil. Tudo certinho? Ai, mulher, deu para entender? Foi muito bom, viu, deu para entender, está perfeito, então, diante agora aqui, dos professores, de você, quero agradecer muitíssimo o seu empenho, a sua dedicação, para trazer esse conhecimento para nós, e quero falar para os professores, né, que a professora Rosane, para nós, é um achado, porque é aquela parte nova que vocês estão vendo no caderno do professor, com todas as orientações, lá da parte de educação especial, é a professora Rosane, que está fazendo essa parte do caderno, desse novo material, e aí, eu falo que é um achado para nós, porque ela pôde trazer isso para nós, nos cadernos, né, e ali, eu pude conhecer a Rosane, lá também, na construção do material, e aí, essa parceria grande que consolidou hoje, aqui para vocês, eu aprendendo um pouquinho mais, juntamente com vocês, professores. Rosane, muito obrigada, tá? Beijo, fica com Deus, se quiser despedir do pessoal aí também, a gente encerra a nossa reunião. Eu vou deixar aqui o meu abraço, e o meu beijo. Fica com Deus. Amém. Até logo, professores, boa semana. E aí, né? E aí, E aí,